A comissão especial que fiscaliza a situação da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana se reuniu no dia 11 de dezembro para fazer uma série de questionamentos ao secretário de Mobilidade Urbana, João Ricardo Vargas. Os servidores reclamam da falta de estrutura do local onde funciona o Departamento Municipal de Trânsito, o DMT, além da falta de materiais de trabalho e uniformes. Nós abordamos todos os assuntos que os agentes nos trouxeram e o Coronel Vargas, nosso secretário, elucidou muitas questões e tiramos alguns encaminhamentos muito importantes, que foi a sugestão de um concurso público para novos agentes de trânsito, uma vez que somente os carros cadastrados aqui em Santa Maria são em número de 150 mil. O secretário manifestou a intenção de colocar em dia todas as demandas solicitadas pelos servidores e que já realizou uma série de melhorias, entre elas a limpeza do local onde funciona o DMT. Os uniformes, enfim, todo equipamento de proteção do nosso efetivo, ele já está comprado e já está sendo entregue paulatinamente e queremos agora, no primeiro mês de 2019, fazermos a entrega completa de todo o material do nosso efetivo. Mas a situação envolvendo a questão também estrutural, aonde eles estão trabalhando hoje, a questão lá do DMT, é realmente uma preocupação deste governo em nós fazermos aí uma reforma, enfim, de repente até uma mudança de local. Os vereadores ainda questionaram a falta de efetivo para as ocorrências relacionadas ao trânsito e sugeriram a realização de um concurso público, bem como a capacitação dos profissionais. Outro encaminhamento importante que foi colocado é o conserto da antena, para que haja agilização nesse conserto da antena, para que possibilite uma maior comunicação entre os agentes de trânsito, repercutindo para um bom andamento desse serviço. Outra questão importante foi a colocação de uma possível parceria para a reforma do ambiente de trabalho, que está bastante precário. Ficou aqui acertado, em primeiro lugar, uma transparência total dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, em que a comissão ou qualquer um outro vereador, e sempre será assim, de ter livre acesso à secretaria e trazer sugestões. Sempre é importante, tiramos algumas demandas e vamos tentar levar adiante aí durante este finalzinho de ano, mas principalmente para o ano de 2019. Fazem parte da comissão os parlamentares Deili Silva, presidente, Juliano Soares, o Juba, vice-presidente, e Daniel Diniz, o relator. O vereador João Chaves, líder do governo na Câmara, também participou do encontro. A Câmara, também participou do encontro.